Hoje o reverendo Kalimann vai nos trazer a mensagem da manhã Bom dia irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Bom dia, quando iniciei a semana, nem de longe imaginei que teremos uma semana como tivemos No dia de hoje, inclusive eu estava aguardando, assim como a Mariana aguarda amanhã o aniversário Eu estava aguardando a celebração do meu dia na segunda-feira E terminamos a semana então com alguns dados dolorosos que eu queria ler para os irmãos O terremoto na Turquia e na Sia deixou mais de 28 mil mortos com estimativa de alcance a 40 mil Com base no número de prédios danificados São 80 mil recebendo atendimento hospitalar e mais de 1 milhão e meio de desabrigados Essa é a realidade São muitas as vítimas das fortes chuvas Todo início de ano, principalmente daqueles que residem nas encostas Ou bairros mais vulneráveis Em nosso meio, ao nosso redor Pessoas que estão lutando com algum tipo de enfermidade Nas esferas físicas, emocionais, espiritual Em nossa cidade e região, diariamente, nós temos notícias terríveis da criminalidade Tentando, a todo custo, nos dominar Ainda por estes dias, um jovem de 16 anos apenas Foi feito com uma quantidade exorbitante De droga que foi preso pelas autoridades No final deste mês, a guerra da Ucrânia e da Rússia completará um ano Um ano já Sem perspectiva de término Além dela, a internet nos ajuda a encontrar outros conflitos Outras tensões que estão acontecendo neste momento Ao redor do globo Etiópia, Haiti, Iêna Radicais islâmicos espalhados pela África Conflitos na Sia e Mianmar Milhares, neste momento, estão sofrendo pela falta de resolução e constante conflito Nós aqui estamos vivendo, enquanto igreja, a vida todo do mundo Ou seja, humanamente falando, quando nós olhamos o cenário como um todo Nós estamos rodeados por situações que tendem a nos deixar desesperançados Sem uma perspectiva de melhor Contudo, nós cremos Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo Quando nós pedimos ou pensamos Como diz a sua palavra Por isso eu quero pedir que você abra comigo a palavra do Senhor No Salmo 46, por favor Salmo 46 Gostaria de pedir que você lê-se junto comigo Todos nós lêssemos o Salmo todo a uma só voz Diz assim a palavra do Senhor Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente nas tribulações Portanto, não temeremos Ainda que a terra se transforme E os montes se abalem no seio dos mares Ainda que as águas tumultuem e escumejem E na sua fúria os montes se estremeçam Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus O santuário das moradas do Altíssimo Deus está em meio de terra Jamais será a palavra Deus a ajudará desde a minha manhã Dando a nações, rei e os cabal Ele faz ouvir a sua voz E a terra se dissolve O Senhor dos exércitos está conosco O Deus de Jacó é o nosso refúgio Vinde, contemplai as obras do Senhor Que as suas ações efetuou na terra Ele põe em meio a terra Até aos confins do mundo Queira o arco e despedaça a lança Queira os carros no fogo Aqui é Pai E sabei que eu sou Deus Sou exaltado em minhas nações Sou exaltado na terra O Senhor dos exércitos está conosco O Deus de Jacó é o nosso refúgio Amém Vamos orarmos nós Nós te louvamos Senhor Pela leitura da tua palavra Obrigado Deus Porque na sua equilíbrio da graça O Senhor nos deu acesso às escrituras E a gente pode hoje Juntos enquanto igreja atua Ler a tua palavra E sermos edificados assim Pelo Senhor Pedimos ao Senhor que nos abençoe Nessa manhã Que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações Em nome de Jesus Cristo Amém Mesmo em momentos de aflição Momentos de conflito Ou de desesperança Que são corriqueiros Em nossas vidas O salmista aqui nos convoca A trabalharmos a confiança em nosso Senhor Ele nos convoca A trabalharmos a confiança em nosso Senhor A partir de algumas Perspectivas diferentes E a primeira delas é a confiança No poder de Deus Você Acompanha comigo Logo nos três primeiros versículos Que o salmista dá destaque A Forças da natureza Forças essas Que nós não temos controle nenhum Ainda que nós queiramos Ainda que nós tenhamos Tecnologia para prever Algumas coisas Nós não conseguimos Ao todo Evitar que Coisas como essas Aconteçam A terra se transformar Os montes se avalarem Nos cheios dos mares Nas águas Produtarem Esclurejarem Na sua fulha Os montes Se estremecerem Da mesma forma Que também é Tonice Na nossa parte Nos depararmos Com eventos trágicos E que infelizmente Chegam acompanhados Como eu li mais cedo Com o número alto De vítimas E imaginarmos Que tais fenômenos Naturais São mais poderosos Do que o Senhor A que nós cremos Não são Toda a escritura Está recheada De eventos Que nos mostram O quanto O Senhor tem tudo Sobre o seu pleno controle E nós Enquanto os seus servos Seus filhos Adotados Segundo o apóstolo João Nós não podemos Escolher qual parte Das escrituras Nós vamos crer Ou deixar de crer Como é muito corriqueiro Que nós vemos Por aí As pessoas creem Numa parte Da vida Normalmente Essa cultura Que estamos vivendo Construtivista Vai Nos conduzir A crer Que o Senhor É amor E apenas isso Apagando toda Outra parte Da justiça De Deus Das diretrizes Que o próprio Senhor Nos dá Para que permaneçamos Nele O Deus Que nós cremos Ao pronunciar Uma única palavra Ele criou A matéria E criou Tudo A partir Do nada Esse é o Deus Que nós Temos creio É o Deus Que fez de um idoso Espere o pai De milhões Meus irmãos É o Deus Que libertou O seu povo Que era escravo De outras nações É o Deus Que abriu O mar Vermelho Para o seu povo Passar Quando não tinha Mais saída Por vezes No dia a dia Talvez Quando Alguma aflição Nos bate a porta Nós nos esquecemos Que é o mesmo Deus Descrito nas escrituras O Deus Que nós cremos hoje É o mesmo Senhor Poderoso Soberano Sobre tudo E sobre todos Esse é o Deus Que sustentou Este mesmo povo Que ele libertou Por anos No exemplo É o Deus Que ensinou E que continua A ensinar O Deus Que cremos Ele destruiu Cidades Com chuvas De fogo Ele parou Um tempo Durante uma guerra Ele derrubou Muralhas Ao som De trompetas Ele transformou Água limpa Em vinho Do melhor Ele caminhou Sobre as águas Ele curou Pessoas Ele libertou Espiritualmente Ele venceu A morte Ele ressuscitou Nós estamos falando Do nosso Deus Meus irmãos É o Deus Pai Soberano Criador É o Deus Fio Nosso Salvador O Messias Prometido É o Deus Espírito Santo Que constantemente Está conosco Nos ensinando E nos confortando O coração Este é o Senhor Que nós cremos Então Quando as situações Externas Deixarem Sua mente Por vezes Duvidosa E as vezes Dédica Quando as situações Externas Deixarem Sua mente Um pouquinho Mais confusa Sobre a identidade Do Senhor Foque nas escrituras Relembre quem você é E relembre quem é o Deus Aqui em nosso Senhor É o Deus que continua No controle De todas as coisas Ainda que nós Tenhamos por algum momento Perdido esse controle Porque Ele é o detentor De todas as coisas Amém? O salmista Nos convoca A trabalharmos A nossa confiança No Senhor Não apenas No Seu poder Mas também Em Sua misericórdia Enxergando Que nós somos Cidadãos dos céus Nós fazemos parte De algo chamado O Reino de Deus Lembram-se Do início Da pregação De João Batista Arrependam-se Pois está próximo O Reino de Deus Um pouquinho mais à frente Quando Jesus Começa o Seu ministério O que Ele presta? Arrependam-se Pois está próximo O Reino de Deus Nós fazemos parte Deste Reino E aí O texto vai nos mostrar Que há um rio Cujas correntes Alegram a cidade de Deus É devido a essa Misericórdia e graça Que nós nos tornamos Esses cidadãos Dessa cidade Do Senhor Talvez a maldade Dos homens Por vezes nos deixam Aí Pouco e abertos Desesperançados De um futuro Mais tranquilo Mas o salmista Está aqui Lembrando a você E a mim Nesta manhã Que o Senhor Nos fez cidadãos Dele Do Reino Dele Para cumprir Uma missão Que é Dele Olha que privilégio Nos convoca A fazermos parte Dessa missão Sozinhos Durante a adversidade A gente pode enxergar Sim Um mar revolto Mas com Deus Suas águas Não são mais Ameaçadoras Mas um rio Que dá vida Em uma cidade Que é Habitada por Deus Sendo cidadãos No reino Já não Precisamos mais Temer qualquer Tentativa De ataque A essa cidade Porque as escrituras Nos garantem Que ela jamais Será a palavra As nações Podem grampir Como diz aí o texto Podem gritar Mas uma palavra Do Senhor Pode dissolver Dissolver Qualquer que Intente Contra os seus Flores Mas podemos Passar horas Aqui citando Todas as vezes Que o Senhor Livrou o seu povo Seja dando êxito Nas guerras Ou então Realizando prodígios Maravilhas Podemos passar O dia todo Aqui imaginando Como ele libertou O povo todo Descartando o Egito Ou fazendo a terra Tremer Ou enviando anjos Para libertar Os seus Infiados Nas prisões Não importa como Aquele que É cidadão Do reino De Deus Deve ter a convicção De que a misericórdia Do Senhor Sempre está presente Permitindo Que permaneçamos Refugiados Nele Guardados Nele Quando nós Não temos força E buscamos O refúgio É nele Que nós Encontraremos Não é no fundo Do copo Não é Em algum entorpecente Não é Algum Algum risco Amoroso Alguma paixão Carnal É no Senhor É no Senhor Que nós Encontramos Refúgio E paz Paz essa Que o apóstolo Paulo vai nos Lembrar Lá no Novo Testamento Na Carta aos Filipenses Uma paz Que excede Todo entendimento A gente não Compreende O que Nem como Nós conseguimos Descansar nele Mesmo em meio Ao tormento Mesmo em meio Ao mar Eu volto O salmista Nos ajuda Também A trabalhar A confiança No poder De Deus Na misericórdia Mas também Em sua soberania Ele Nos convoca Para termos Para termos Uma visão macro Sobre os feitos Do Senhor Olha só O que diz Aí O verso Contemplai Contemplai Ele diz No momento certo O Senhor Vai fazer Cessar O que ele Cessar No momento certo Ele põe o termo A guerra A gente não Imagina como Mas ele Assim o faz E quando Mais uma vez Olhamos para a história Do seu corpo Nas escrituras A gente não consegue Também entender Como que O povo de Deus Encontrou o favor Diante de um rei pagão Que o libertou O prateceu O Senhor É quem faz Essas coisas Meus irmãos O fato é Que nós Gostamos Deste lugar Do lugar De controle Do lugar De soberania Até porque Nós crescemos Ouvindo isso Não é? Nós precisamos Ser mais Independentes Nós precisamos Ser mais Independentes Assim que os nossos pais Nos ensinam E corretamente Com relação A vida Mas infelizmente Nós abraçamos Tanto essa ideia Que nós nos esquecemos De que A vontade do Senhor Para as nossas vidas É contrária Do que diz respeito Ao nosso relacionamento O que Ele quer É que nós sejamos Totalmente Dependentes Do Senhor Totalmente Dependentes De Ele Não que nós Nos vantoriemos Porque nós Conquistamos Uma vaga Profissional Porque Nós somos Muito inteligentes Nós somos Muito bons Naquilo que nós Fazemos Que Eu sou Más É o qual O Senhor Ele é tão misericordioso Tão gracioso Tão bondoso Que vai nos Conduzindo Para os seus caminhos Se faz necessário Nós nos lembrarmos Que Nós não temos Esse controle E talvez Ao olhar Para dentro Você encontre Aí alguns Aspectos De controle Na sua vida Entrega Entrega Isso Como filhos Como filhos Completamente Dependentes Da mesma forma Como Jesus Lá em Mar Capítulo 3 Ele acalma No mar Lembra-se Nessa passagem Aquieta É um termo Parecido Que é usado Aqui Nessa palavrinha Que nos foi traduzida No verso 10 Como Aquietai-vos Este Aquietai-vos Leia ele Com toda Autoridade Não pedi De É Aquietse Coloque-se No seu lugar Eu sou Deus O texto Está nos dizendo Essa Expressão Que foi inspirada Por Deus Ao salmista Nos dá Essa ordem Ao mundo Para se aquietar Para parar Com a confusão Porque ele É o Senhor Portanto Meus irmãos Saberam Ele emocional Eu gostaria De destacar Alguns desafios Para a sua vida E para a mãe Que possamos De fato Como O primeiro E o último Verso diz Nós precisamos Entender Que Deus É o nosso refúgio Então Refugie-se Do Senhor Quando Sofrer Esses possíveis Ataques Sejam Eles Quais Foram Seja Na esfera Da Enfermidade Da Falta De Trabalho De Um Problema Relacional Interpessoal Seja Lidando Com o Coloque-se Diante Do Senhor Se refugiando Nele A chegue-se Ao Senhor Sabendo Que nele Você pode Encontrar Descanso Perfúgio Tranquilidade E colocar A mente No lugar Nos momentos De fraqueza Fortifique-se Na fortaleza Que é o Senhor Ele é o nosso Refúgio E Fortaleza Então Adembre A essa Fortaleza Faça parte Ali Quando você Se sentir Mais fraco Lembre-se De criar Uma fortaleza Um soldado Faz parte De uma fortaleza Lembre-se De que o Senhor Ele Não demora A agir Talvez As coisas Não aconteçam No seu Tempo Ele Mas o Socorro Do Senhor Ele está Bem presente Como nós Mais precisamos O Deus Que nós Cremos É um Deus Bem presente É por isso Que quando Jesus Isso Siga e Ascente aos Céus Ele diz Ah, vocês Não saibam De Jerusalém Em Atos 1 5 Até Que Deus Dê Sobre Vocês A sua Promessa O Espírito Santo Em Verso 8 Ele vai Dizer Olha Vocês Receberão Poder Com Vocês Receberiam O Espírito Santo E aí sim Vocês Podem Aí sim Vocês Serão Minhas Testemunhas Em Jerusalém Todas as Ideias São Maria E São José dos Cantos Em Jacareí São Paulo Parque Paraní Brasil E Até Os Confins da Terra O Senhor Abençoe O Seu Coração A Sua Vida A Sua Família Em nome de Jesus Amém